Olá, bom dia, meu nome é Fábio Rogério e a partir de agora nós estamos chegando aqui na RIC TV Record para ficar com você até as 10 da manhã com mais um programa Carro Bem 10, lojas, concessionárias, automóveis, caminhões e motocicletas até as 10 da manhã você vai conferir aqui com a gente as melhores ofertas, estamos começando o programa deste domingo aqui em Joinville na 15 de novembro, afinal de contas eu estou no bairro Glória, na Globo Renault do bairro Glória tem Globo Renault também na João Colim com as melhores ofertas para você que quer um carro zero quilômetro ou está procurando um seminovo de muita qualidade, Inísio, bom dia! Bom dia Fábio, com certeza, você já sabe, em dois endereços para melhor lhe atender vem até a loja, me procure, o meu nome é Inísio e eu vou facilitar tudo para você aqui você já sabe, com a entrada ou sem a entrada, a melhor negociação está aqui e tem o taxa zero também, taxas a partir de zero, então venha logo, me procure vem para a Globo Renault do bairro Glória ou para a Globo Renault da João Colim afinal de contas, aqui só tem ofertas, olha só a primeira eu tenho para você para esta semana na Globo Renault, Renault Quid completo a partir de mil de entrada, mais parcelas de 899, 899 na parcela, parcelinha pequenininha para você levar para a sua garagem o Renault Quid completo para esta semana, Renault Sandero Autentic completo a partir de 40.990, 40.990 Gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela porque neste momento tem a equipe de vendas da Globo Renault esperando o seu contato para esta semana tem Renault Duster e Captur com bônus de até 10 mil reais eu vou repetir, para esta semana tem Duster e Captur na Globo Renault com bônus de até 10 mil reais agora para fechar as ofertas da Globo Renault nós preparamos para você, Renault Sandero Step Away completo a partir de 59.990 além destas, tem muitas outras ofertas aqui na loja Nisio com certeza, só lembrando, segunda-feira começa o feirão de seminovos ofertas especiais, vou vender abaixo da FIP vem e me procure, seminovos abaixo da FIP só aqui na Globo Renault, vem logo, vem já quer fazer um grande negócio, procura a melhor oferta então, vem para cá Música Música Música